A Feira Central de Três Lagoas terá uma programação especial. Eu conversei com o presidente da Associação dos Feirantes, que fala sobre o funcionamento da Feira Central amanhã, quarta-feira. A Feira Municipal de Três Lagoas vai ter um funcionamento especial na quarta-feira. Vai se iniciar a partir das 8 horas da manhã e vai se estender até as 22 horas. Por que essa programação especial? Primeiramente pelo feriado, pelo Feira do Nossa Senhora Aparecida e também para comemorar o Dia das Crianças. A gente vai ter uma programação especial. Teremos dois artistas, o Homem-Aranha e a Peppa Pig, para poder animar a criançada aqui na cidade de Três Lagoas. É gratuito ou vai pagar algum valor? Não, será gratuito. Será uma festa para as crianças mesmo. E como você avalia o funcionamento da feira agora diante desses feriados? Está sendo legal. Tivemos fazendo um teste nesses últimos feriados e tem correspondido bem. A população tem vindo contemplar a feira. E os ferandos estão contentes com o resultado. Eu acredito que daqui em diante, mantendo essa constância de funcionamento por um período maior, seja atrativo até para a população de Três Lagoas. Geralmente as pessoas vêm mais durante o dia ou a noite nesses feriados que vocês ficam abertos o dia todo? Foi bem dividido. No último feriado do dia 7 de setembro, teve um movimento, obviamente, pela manhã e à noite. A parte de tarde é um pouco mais parada. Fica aquele lapso, né? Essa lacuna na parte da tarde. E todos os feriantes vêm? Então, boa parte do feriado do dia 7 vem um pouco menos ferantes. Os ferantes acabaram aparecendo um pouco mais tarde, na parte da tarde, no caso. E em relação a essas obras aí, como que está? Isso tem dificultado a vinda das pessoas a feira ou não? Ah, um pouquinho, né? Mas assim, é em pró da população também. A gente acredita que até o finalzinho do mês que vem, final de novembro, já estejam concluídas as obras e isso vai facilitar demais o estacionamento aqui para a população. Então, nessa quarta-feira será uma atração especial. Além de comprar os produtos, as pessoas podem vir para passar o momento de lazer. Corretamente. A programação dos artistas se inicia das 18h até as 21h. E aí E aí Obrigado.